Música Elma Veiro partilhou esta sexta-feira, dia 6 de julho, uma imagem muito reveladora. A irmã de CR7 mostrou a sua mão esquerda com um anel no dedo anelar e na legenda escreveu, abre aspas, vira o Brasil para ser pedido em C-A-S-A-M-E-N-T-O, fecha aspas. Lermais, Cristiano Ronaldo muda-se para a Itália e já fez mexer a economia do país. Será que tudo não passou de uma brincadeira? A verdade é que os fãs ficaram na dúvida com esta publicação. Abre aspas, obrigada galera pelo lindo presente que me deram. Não há palavras para agradecer tamanho C-A-R-I-N-H-O, fecha aspas. Terminou, dando a entender que talvez foi um presente que lhe foi dado e não um pedido de casamento. Espreite também, Georgina Rodrigues rouba beijo a Cristiano Ronaldo. Fotos, reprodução Instagram. Música Música